Eu vejo muita gente perguntando aqui no YouTube como que faz para gravar a tela do computador e mostrar para as pessoas. Isso às vezes é muito complicado porque tem muitos programas, a gente acaba pegando vírus, tentando baixar alguma coisa. É muito difícil encontrar alguma coisa gratuita, é muito difícil a gente encontrar um programa que seja bom, que seja simples de utilizar. Mas existem algumas soluções que eu vou te passar por aqui que vai ajudar e vai resolver aí o que você precisa. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho há mais de 10 anos com marketing digital e nesse vídeo eu vou te mostrar aí umas 3 ou 4 opções de você ter programas de vídeo para você editar sem ter muito trabalho, que sejam mais simples, que sejam direto ao ponto, que podem gravar a sua tela e podem ajudar você a fazer tutoriais, a mostrar o que você precisa, apresentar alguma coisa para o seu cliente ou qualquer coisa do tipo. Lembrando que é muito difícil você encontrar alguma ferramenta que é muito boa, que seja gratuita. Porém, dependendo do que você vai fazer, de como é o seu trabalho, de como funciona o que você vai fazer, vale muito a pena você ter algo pago, você ter algum programa que seja pago. Então, algumas soluções eu vou te mostrar que seja gratuita e umas outras soluções eu vou te mostrar que sejam pagas. E aí, dependendo do seu trabalho, do que você faça, você pega e investe nesses programas que valem muito a pena, certo? Eu já fiz alguns testes em todos os programas que eu vou mostrar. Eu não gosto de ficar apresentando coisas que eu mesmo não usei e não gosto, tá? Então, eu já usei e eu recomendo para vocês. Então, tudo que eu mostrar aqui são coisas que eu utilizo aqui no dia a dia e que me ajudam bastante. Já iniciando aqui, eu quero te mostrar o que eu uso, o que eu já estou usando nesse momento para gravar, que é um programa muito simples. Eu acho ele muito simples. É muito simples em relação aos programas tipo Adobe Premiere, Adobe After Effects, que são programas que você vai usar para edição mais complexa e eles não gravam a tela. Então, esse programa aqui que grava a tela, para mim, é um dos melhores, que é o Cantasia. Esse Cantasia, ele é muito simples. Ele tem aqui a parte de gravação da tela, que eu não vou poder te mostrar aqui na prática, porque eu estou exatamente nesse momento usando ele. Então, assim, ele tem aqui a parte de gravar. Quando você vai gravar, você vai habilitar a sua câmera, você vai habilitar o seu microfone e vai ter aqui o pause e o play para você utilizar. Você tem aqui algumas transições mais simples para você utilizar também. Tem a timeline onde você edita todo o programa, tudo que você vai fazer. Você vai editar o seu vídeo aqui na hora. E tudo isso já vai ser resolvido de uma forma bem prática. Tem muita gente que utiliza esses programas aqui. Depois joga para um After Effects da vida aí, para colocar efeitos, para deixar o vídeo melhor, para deixar o vídeo visualmente profissional, caso a pessoa saiba utilizar. Então, o Cantasia é um dos programas que eu recomendo. Ele não é muito barato para você pagar e utilizar, mas é um programa que vale muito a pena o investimento. Se você realmente vai trabalhar com isso no YouTube, se você grava vídeos, faz infoprodutos e outras coisas como eu. Então, acho que vale muito a pena você conhecer o Cantasia. Eu vou deixar o link na descrição do site dele ali para você dar uma olhada e como funciona toda essa parte. Uma opção gratuita. Se você tem uma câmera que seja da Logitech, você vai receber aí, sempre que você instalar algum drive, alguma coisa da Logitech, você vai receber o Logitech Capture. É o Logitech Capture, na verdade. E aí, esse programa é gratuito. E você consegue conectar aqui a tela do computador e a sua câmera. E você consegue utilizar esse aplicativo aqui. Seria um programa bem leve. E você consegue gravar aqui a sua tela e, ao mesmo tempo, o vídeo. Ele está tudo preto aqui, porque eu estou gravando nesse momento com outro aplicativo. Espero que não dê nenhum problema, nenhum conflito. Mas, você consegue aqui conectar a câmera, o áudio. Você consegue colocar alguns efeitos no vídeo. E ele fica bem prático. Você consegue colocar aqui a tela meio a meio. Consegue colocar ela no canto esquerdo, no canto direito. Você consegue utilizar de várias formas diferentes para você fazer um vídeo bem editado e bem interessante. Então, aqui tem a parte de gravar, a parte de tirar foto, a parte de pause. É um programa bem completo. E ele é gratuito. Se eu não me engano, se você não tem uma Logitech, se você não tem nenhuma câmera deles, eu não sei se funciona. Porque a minha câmera é Logitech. E eu consigo... Assim que eu instalei o Drive, ele já chegou aqui para mim, esse aplicativo. E eu posso utilizar. Eu nem sei se tem como baixar isso aqui sem você ter uma câmera deles, no caso. Mas é um programa que vale a pena você conhecer também. E é uma opção gratuita que você tem aí para você editar os seus vídeos. Terceiro programa, se você já se inscreveu no meu canal, você já conhece esse programa. Porque eu já mostrei ele em outros vídeos. É o Loom. Loom.com. Ele, na verdade, não é um programa. Ele é um site onde você consegue gravar vídeos online aqui. Você consegue capturar sua tela, consegue capturar sua imagem de câmera. E você consegue fazer vídeos gratuitos até 5 minutos. E você tem aqui no plano gratuito até 25 vídeos para você criar até 5 minutos. Então, assim, 25 vídeos gratuitos. Se você fizer um upgrade aqui, dentro do próprio site, o gratuito aqui é 25 até 5 minutos. E você tem o espaço ali. Se você paga aí 12,50 dólares por mês, você consegue ter plano ilimitado. Plano ilimitado para vídeos e para o tempo que você vai gravar. Então, assim, 12,50 dólares é um valor acessível para você conseguir ter um programa aqui que grava a sua tela, que grava o seu vídeo e que você consegue editar aqui dentro também. Então, você tem tudo completo aqui dentro por um valor bem acessível e que eu acho que vale muito a pena. Eu, como mostrei em outros vídeos, se você não se inscreveu ainda, eu acho que você deve se inscrever, tá? Já mostrei em alguns vídeos que eu utilizo aqui para fazer mais tutoriais para os meus clientes. Então, para eu não ter que abrir aqui o Camtasia, fazer um vídeo, editar o vídeo, mandar para o cliente o arquivo, ou ter que subir no YouTube, ou ter que subir em algum outro lugar para mandar isso para o cliente, eu faço o seguinte. Aqui, por exemplo, como colocar como admin no Google Meu Negócio. Eu fiz aqui um vídeozinho prático, muito rápido dentro do Loom e eu peguei esse vídeo de 30 segundos, ele já foi aqui direto para o Loom, eu não precisei hospedar ele em nenhum lugar. Eu pego o link desse vídeo, copio ele aqui e mando para o cliente e ele vê aqui certinho a função de como faz isso. É exatamente isso que eu faço com o Loom, tá? E isso me ajuda bastante aqui em alguns tutoriais, algumas coisas que eu preciso fazer prático e já resolve o meu problema. Então, o Loom é uma das outras recomendações que eu faço para vocês. Bom, o outro editor que eu queria mostrar para vocês, vocês já devem conhecer para celular, que é o CapCut. Eu utilizo muito mais no celular, porque é muito mais fácil, muito mais prático. Quando eu vou editar vídeo dentro do celular, o CapCut é um dos melhores para celular. E aqui aparece que tem um editor de vídeo grátis para PC. Então, você faz o download aqui e você consegue editar os seus vídeos gratuitamente dentro do seu computador pelo CapCut. E ele é muito completo, ele tem muitos efeitos, muitas coisas interessantes aqui. Eu só não tenho certeza, tá? Não sei se ele vai gravar a tela do seu computador, porque no caso eu utilizo lá no celular e eu não tenho nem ele aqui no meu computador, tá? Mas eu sei que ele é um editor de vídeos para computador, que é muito bom, que o pessoal recomenda bastante. E o outro aqui, o último que eu gostaria de mostrar é o Filmora. Ele é bem parecido com o Cantasia, ele tem as funções bem parecidas, o layout bem parecido e ele tem alguns efeitos, são bem interessantes, que você pode utilizar também. O plano aqui do Filmora, ele é plano trimestral, então é R$124,00 a cada 3 meses, então é R$41,00 por mês, que vale muito a pena. Você tem o plano perpétuo, que você paga R$349,00 e nunca mais precisa pagar, então também vale muito a pena esse plano. E você pode pagar através do Paypal ou cartão de crédito aqui. E dá para você fazer o parcelamento, então é bem interessante para você utilizar também o Filmora. Bom, agora que eu te mostrei várias opções diferentes de você fazer a edição dos seus vídeos, eu acho que vale a pena você se inscrever no meu canal e dar uma olhada nas playlists de ferramentas, sobre WhatsApp, várias coisas sobre marketing digital. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!